E aí brothers, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? O que está falando é Jefferson de Contratos com mais vídeo Então, esse vídeo aqui é com as melhores Pop 110i e Pop 100 Quero mandar um salve para o pessoal do grupo do meu WhatsApp, que é o Motovrog Quem quiser entrar, deixa seu número nos comentários, beleza? Que eu vou estar adicionando Lá tem várias fotos de Moto, Pop 100, Pop 110i, né? E divulgações dos canais lá também Então, com o seu vídeo, eu vou estar divulgando lá E outras pessoas clicando, eu vou estar divulgando lá também E se inscreve no canal, deixa seu like, comenta se gostou Compartilha aí com os amigos, adicionando em grupos, aí beleza? Então, não perca o vídeo e solta as fotos aí E 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 aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto